Olá, bem-vindo a mais um programa Classe Executiva. Um programa que eu quero apresentar para vocês os executivos e as empresas como elas realmente são, ok? Vamos ao nosso Mural Digital. No mundo dos negócios, seja agressivo, mas seja justo. Ganância é o resultado com egoísmo. É um resultado curto e oco. Olha, a gente costuma dizer uma coisa. Toda vez que você está em uma negociação e a prata entra na negociação, a gente brinca que o olho às vezes engorda. E quando o olho engorda, meu amigo, pode ter certeza que essa negociação não vai dar certo. Por isso que a gente sempre fala, seja justo, ganha, ganha. Quem só quer ganhar não nasceu para o mundo de negócios, ok? Bom, eu estou aqui com o Marcos Nogueira. Ele é sócio diretor da Jequitibá Investimentos, fica em Campinas. É isso, Marcos? É isso mesmo. Eu vou pedir, obviamente, que você, por favor, se apresente. Eu não tenho o costume de apresentar. Gosto sempre de ouvir o que o entrevistado tem a dizer sobre si mesmo e sobre a empresa, claro. Por favor. Muito bom. Bom, meu nome é Marcos Nogueira Simões, como você já disse. Eu sou sócio proprietário da Jequitibá Investimentos, que é uma empresa que atua em dois segmentos específicos. Nós investimos com recursos nossos e terceiros em alguns empreendimentos. E a gente também faz consultoria, assessoria econômica e financeira para a empresa. E esses investimentos, que áreas que são? Nós temos áreas de incorporação imobiliária e mercado de capitais. Mercado de capitais. São os dois principais. E a tua história foi o quê? Foi banco? Como é que foi a sua história? Ah, é uma longa história. Eu comecei a minha carreira muitos anos atrás como consultor e auditor da Price Waterhouse. Da Price. Eu não tinha, faz tanto tempo que não tinha nem o C ainda, desculpa. E naquela época eu aprendi muito sobre as empresas e também fiz muitas fusões e aquisições. A partir de então eu me tornei controller do Banco de Boston, que era na época, no Brasil tinha uma presença, na época em que o Henrique Meirelles era o presidente. Sim. Fui o controller, cuidava das operações financeiras e principalmente a questão de controladoria para a matriz. Isso que ano era? Foi em 1989. 89. Tá. E a partir de então eu fiquei mais alguns anos lá e fui convidado pela Motorola, que era uma empresa, é ainda uma empresa multinacional americana, para ser o diretor de finanças para a primeira joint venture de rádio comunicação no Brasil. Ok. Que depois de muito tempo se transformou no que nós vemos hoje aí, a Nextel do Brasil. Nextel. Isso faz tanto tempo que acho que nem o pessoal da Nextel deve lembrar. Não, não deve. E a partir de então eu segui uma carreira na Motorola, no Brasil, e parti para os Estados Unidos pela Motorola para responder pelo banco, na época, a área de crédito da instituição para a América Latina. Da própria Motorola. Da própria Motorola. Eles tinham um banco que o principal objetivo do banco era captar recursos para seus clientes comprarem seus produtos. Por exemplo, as grandes privatizações da América Latina, como a Teléspio Celular, na época, Pelemar e outros nomes que não estão mais aí agora, todos eles contrataram financiamentos através dessa instituição. Assim também no México. É natural que toda multinacional, de alguma forma, tenha banco, né? Porque ela mexe com um volume de recursos muito alto. Exatamente. Até para se autofinanciar. É, você vê a GE, a GM. As automotivas. As automotivas. Eles têm uma maneira interessante de fazer isso, exceto em 2008, na crise, que muitos deles tiveram problemas. Sim. Mas a partir de então eu voltei para o Brasil ainda pela Motorola, como CFO, diretor financeiro para a divisão Mobility, que era a maior operação no Brasil. Isso que ano era? Isso foi em 99. E você pegou então a onda da mobilidade. A onda das privatizações, da mobilidade, as pesquisas e desenvolvimento para criar o que hoje a gente vê que é o smartphone, naquela época era o StartTech, né? Entendi. E aqueles flip phones, né? E a partir de então eu me tornei, assim, eu comecei a ver na minha carreira uma característica muito própria de reestruturação, de remodelação de modelo de negócios, de contração, de cisão também, de aquisições. Pela sua própria experiência? Pela minha própria experiência. Ok. E aí isso veio ao mercado no Brasil depois da minha volta, da minha primeira volta, né? E eu me tornei depois o vice-presidente de finanças da Lucent Technologies. Na época, hoje é Alcatel Lucent, né? E a Lucent foi uma empresa muito interessante porque a gente precisava reorganizar e reestruturar a empresa no Brasil. Uma empresa com várias unidades de fabricação, várias unidades de negócio, eram 14 unidades de negócio, das principais três ou quatro lidaram muito. E você sempre esteve nesse processo de reestruturação vinculado à área financeira? Sempre financeira e desenvolvimento de negócios. Desenvolvimento de negócios. A parte de fusões e aquisições, pode considerar como financeira também, mas sempre aquela coisa de vamos remontar o Lego era onde eu estava sempre fazendo as coisas. Partido desses três primeiros anos no Brasil pela Lucent, eu fui convidado mais uma vez para ir para os Estados Unidos como o diretor financeiro ou CFO para a região da América Latina, já com 36 países, né? Foi um prêmio aí de consolação, né? E foi uma experiência muito interessante porque lá a gente começou não só a fazer o desdobramento dessas reorganizações que foram feitas no Brasil para o resto da região, na época onde se criou aquele tal de Sarbanes-Oxley, que era um decreto norte-americano, a implementação disso na região. A fusão da Arrow. Isso. Nessa época. E a segunda coisa é que começamos a nos preparar também, a região da América Latina, para a fusão que ocorreu mais tarde com a Alcatel. A Alcatel-Lucentro hoje é o resultado. Deixa eu só perguntar uma coisa em relação à sua formação na área financeira. Você acha que a pessoa que tem uma formação, né, obviamente, na área financeira, ele tem muito mais o pé no chão para um processo de reestruturação de uma empresa, ou seja, né, de trabalhar com uma coisa mais, sabe, que número é número, não é? Não é uma coisa, né, intangível, não é metafísico, ou seja, você está sempre... Você acha que o financeiro, ele tem um papel fundamental nesse processo? Olha, sem a menor sombra de dúvida. É um dos grandes diferenciais da área de finanças. Tem até pesquisas que dizem que grande parte de alguns CEOs, né, ou presidentes de empresas, eles foram, se ia fosse, nas vidas passadas. Por quê? Porque isso dá exatamente o que você falou. Dá aquela perspectiva analítica, racional, para a inteligência emocional, dos negociadores, dos grandes líderes, né, isso é uma receita mortal, né, é muito difícil você estar com um olho no peixe, o outro no gato, 24 horas por dia, como líder. Uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos e colegas é que você pode terceirizar tudo o que você quiser, menos o bolso. É uma espécie de controle, não é? Pode ter certeza. A pessoa, quando chega, o acionista chega na empresa, a primeira coisa que ele puxa é o extrato. Se o extrato estiver tudo bem, aí ele vai ver as outras coisas, entendeu? É verdade. E uma coisa muito curiosa, como insider dessa profissão, né, todos os principais problemas, eles acabam refletindo no caixa da empresa. Então, às vezes, a empresa tem um problema financeiro, mas que é um problema originalmente de liderança, ou de produto, ou de qualidade. E o profissional de finanças, ele tem a habilidade melhor do que a média para poder tentar enxergar essa relação de causa e efeito dentro das empresas. Isso ajuda bastante, principalmente agora, que nós estamos mexendo com isso. Claro, tem razão. O financeiro, às vezes, ele é meio, mas também ele é o fim. É, exatamente. E aí, sempre é um problema, ou de liderança, ou de estratégia. Mas, às vezes, o que quer que seja, acaba estourando no caixa. Entendi. Bom, mas e aí? Você estava, então, na América Latina? Isso, fui para os Estados Unidos, né? Sim. Terminamos os trabalhos lá e eu fui convidado para voltar para o Brasil como o vice-presidente de finanças para as operações do laboratório Wyatt, na época. Aqueles que fabricam, fabricavam na época, né, o Centrum, antes da aquisição para a Pfizer. Então, você vê um padrão aí, né? A minha chegada lá teve dois grandes objetivos no meu retorno, o segundo retorno para o Brasil. O primeiro deles foi reorganizar o negócio, que estava crescendo muito pouco, tá? E, a partir de então, a gente fez essa reorganização e a segunda era preparar a empresa para, eventualmente, se juntar com uma outra grande empresa. Nós não sabíamos quem era. Mas, a partir de então, a gente notou que o pipeline, né, aquela linha de produtos em desenvolvimento da Wyatt, era extraordinário. E tinham grandes empresas que tinham a capitalidade comercial que a Wyatt não tinha. Então, acho que essa sinergia, meu segundo trabalho foi preparar a operação brasileira para poder seguir adiante com esse trabalho de fusil. Que foi a Pfizer. Que foi a Pfizer. A Pfizer adquiriu, depois de algum tempo, os laboratórios Wyatt no mundo todo. E isso foi uma transação bastante importante para as duas empresas, né? E você transita bem, transitou bem entre tecnologia, farmacêutico, bancos, ou seja... Isso. Esse foi uma, digamos assim, uma proteína adicionada no DNA. Começou pela Price e se exponenciou com a função de finanças. Porque você, uma das coisas que, nessa área de finanças e negócios, você precisa ter a habilidade de entender rapidamente os modelos de negócio. E quando você faz isso, você cria uma versatilidade que é fundamental para você fazer as coisas com rapidez. Muitas empresas não têm tempo para ficar reorganizando, planejando, anos, uma coisa que tem que acontecer em meses, né? E essa versatilidade te ajuda a ter uma... Se captura rapidamente o modelo de negócio. E a Pfizer, ela comprou? Que ano foi essa compra? Eu acho que foi em 2007 ou 2008. Acho que foi 2007 ou 2008, se eu não me engano. E como é que surgiu a Jequitibá? Então, foi justamente esse item aí que me deu uma grande mudança na terceira vida minha. Primeiro como consultor, depois como executivo no Brasil e nos Estados Unidos. E depois o salto como empresário ocorreu em 2007. Em 2007, nós criamos a Jequitibá e ela teve o seu primeiro cliente, na verdade, como sendo um grupo nacional. Um grupo pelo qual eu nunca tinha sido executivo. Foi um grande desafio aí, né? Que foi o grupo Hospital São Luís. São Luís. Eu fui contratado pelo grupo, através da... Então, que se tornou Jequitibá, na empresa, para fazer os preparativos para o IPO do grupo. Na época, naquela febre de IPO, né? Ok. E aí, a gente começou a fazer os trabalhos. Nós notamos que esse foi o primeiro grande projeto da Jequitibá em 2007. E aí, nós começamos a fazer os trabalhos e a gente notou que não havia massa crítica. Entendi. Para que a abertura de capital ocorresse e as janelas do mercado de capitais estavam começando a se fechar. Aí, a gente fez um trabalho de reorganização junto ao Conselho de Administração. E para executar esse trabalho de reorganização, eu assumi também como diretor financeiro nos últimos dois anos do trabalho. Então, esse trabalho consistia em aumentar o volume, a receita, através de uma nova unidade. Isso no São Luís. No São Luís. Ok. E aí, nós captamos recursos, criamos a terceira unidade, que é a Anália Flanca, e ficamos prontos para poder fazer a abertura de capitais em 2009. Mas aí vieram cinco grupos para poder fazer uma espécie de associação e um deles acabou comprando controle com o suporte do BTG Pactual. São notícias bastante divulgadas. Divulgadas, pode abrir. E aí, foi uma história de sucesso, porque o grupo DOR, hoje você acompanha, né? Sim, acompanha. Ele já tinha vários hospitais, comprou a rede. Comprei. E agora, ele recebeu investimentos de estrangeiros, né? Que é uma grande mudança. Então, aquele foi o primeiro trabalho, assim, de grande porte da Jequitiba. Já começaram bem, então. Foi, foi. Tem um impulso grande, né? Com certeza. Os de vocês são quantos sócios, né, Jequitiba? Na parte de investimentos, nós somos sete sócios. Sete sócios. E na parte de assessoria econômica e financeira, eu sou só o único sócio principal. Ok. E você pode abrir a carteira, qual o volume de valores que vocês trabalham hoje? Isso. Nós fizemos uma conta recentemente para poder divulgar aí. Nós trabalhamos em transações equivalentes a dois bilhões de reais nos últimos 24 meses. Nossa, que beleza. Quase um bilhão ano. Exatamente. Isso não é o nosso faturamento. Gostaria que fosse, tá? Claro, claro. Mas são as transações pelas quais nós trabalhamos. Não deixa de ter uma certa responsabilidade, não é? Desde reestruturações, ou como dizem aí, turnarounds, né? Turnarounds. Avaliações, fusões e aquisições, somadas todas, a gente chegou nesse volume de negócio nos últimos dois anos. Ok. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Já, já nós voltamos com o programa Classe Executiva. Tchau. Tchau.